Olá meus amores e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho um dia comigo aqui em Portugal no domingo né pela manhã a gente vai hoje no pastel de Belém para quem conhece ótimo para quem não conhece seja bem-vindo né aí eu vou mostrar para vocês e vamos lá para o vídeo aí ali é o mosteiro e ali é o pastel bom pessoal a gente acabou de chegar no caixão de Belém aí quando chegar em casa eu converso com vocês que eu quero comentar sobre alguns temas de vídeo que eu irei mudar no canal que vai mudar muita coisa inclusive os inscritos então é isso ó por seis partes 10 um manchete e um cappuccino de sal quente desse o Adelino tomando só que é de onde tá ventando frio pessoal ó ó como é lindo aqui que a gente tá pensando acho que eu vou falar melhor em casa em mudar né amor é porque eu sou uma ideia do canal Rafaela Cristina e seria ser seria ser não quer na verdade falar um pouco mais sobre a Rafaela em si não tem mais relação assim sobre o foco caro claro que uma vez ou outra a gente vai comentar sobre coisas que a gente vai fazer no dia a dia no cotidiano mas o foco em si do canal seria mais mostrar mesmo como que é a nossa vida vida da Rafa principalmente aqui em Portugal e não só em Portugal futuramente quem sabe se a gente morar num outro país num outro local né que vai estar sempre mostrando tudo que a gente passa e dividir as informações com vocês Olá meus amores é a gente já chegou em casa eu acho que no último vídeo que eu terminei postando né eu acho que não deu para a gente falar um pouco porque tava ventando muito a gente tava na rua então agora a gente vai explicar um pouquinho para vocês né o rumo agora novo do canal que a gente tá pensando já tem um tempo e a gente pretende tirar isso do papel então pessoal é como eu já tinha falado antes é esse canal teve tem mais um propósito de mostrar o dia a dia né da Rafaela aqui em Portugal não sou na verdade né como casal é o nome do canal é esse o nome dela né começou com essa proposta e a gente tava meio que fugindo um pouco do tema trazendo mais alguns temas de curiosidade tal que foram alguns vídeos que foram muito bons aqui que já desenvolveram bem mas esses últimos tempos não tem sido desenvolvido tão bem assim não tem dado tanta visualização isso gera um pouco de dar aquele estímulo para tentar continuar com o tema que já tava recorrente outra coisa que a gente percebeu bastante aqui tem aparecido muitos haters nos comentários não que isso nos afeta tá gente não liga você pode comentar o que você quiser mas isso também é uma forma da gente ver qual que é o feedback a respeito do público e a gente a gente não tá atingindo as pessoas que a gente gostaria de atingir e o público não é que a gente queira escolher qual que é o nosso público mas que a gente os vídeos que nós estamos fazendo está atraindo o público errado que geralmente é um pessoal mais velho que não tem tanta paciência e aqui como é um canal de conteúdo de opinião as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas então como a gente tá vendo que esse feedback não tá sendo assim tão positivo então a gente vai trazer um retorno como a gente precisava que queria porque a gente tava postando quase todo dia e não tava dando aquele retorno de visibilidade como a gente tava botando no propósito como meta entendeu então a gente vai trazer agora os vídeos é um pouco menos vídeos por semana trazer um foco maior na qualidade do vídeo melhor um pouco mais da edição os assuntos também não vão ser nada relacionado à pesquisa uma curiosidade outra vai aparecer aqui né de acordo com o que a gente está falando no canal mais coisas que são pontuais não um vídeo só sobre isso ou só sobre aquilo não vai ser mais um resumo não sobre só Portugal mas a minha a nossa vida né viagens passeios blogs receitas dia a dia faxina uma coisa mais geralzona em que dê um retorno mais possível pra gente assim do que a gente tá pensando na meta que a gente quer alcançar ainda quer continuar com a gente com esses novos conteúdos continua inscrito no canal a gente vai trazer os conteúdos mais novidades aqui para vocês a gente vai estar sempre mudando de olho nas recomendações de vocês e se você não quer continuar assistindo ou não gosta desse segmento novo do canal fica à vontade você pode se desinscrever se não tiver interesse em continuar mas se você gosta da gente acompanhar a nossa vida aqui em Portugal as nossas curiosidades tudo continua inscrito aí acompanha os próximos vídeos que vai ter muita novidade para vocês também então o vídeo é esse pessoal espero que vocês tenham gostado aqui é mais um esclarecimento do novo rumo que vai tomar no canal que não vai ser só em si ênfase sobre Portugal em si vai ser um lifestyle minha vida nossa vida é passeios viagens enfim é muita receita também coisinhas mais caseiras em casa também e é isso eu espero que vocês gostem o que você tem gostado de aquela focinha continue com a gente que a gente vai tentar trazer coisas mais interessantes e dinâmicas para vocês edição de vídeo muito mais interessante e é isso e até a próxima